Vamos direto para mais informações. O número de afogamentos aumenta no estado de Rondônia. Com a chegada dos festivais de praias, o Corpo de Bombeiros faz um alerta sobre os riscos em rios e balneários. Em Rondônia, onde as temperaturas costumam chegar perto dos 40 graus durante o verão amazônico, muita gente busca se refrescar nos tradicionais festivais de praia. Mas é necessário ter cautela. O Corpo de Bombeiros do Estado registrou 47 afogamentos no período de janeiro a agosto do ano passado. E este ano já foram registrados 44. Os rios tendem a secar e nessa seca dos rios isso oferta uma maior quantidade de praias e as pessoas tendem a procurar esses locais. Porém, muitas das vezes, infelizmente, sem as devidas cautelas, sem os devidos cuidados, e por vezes vem acontecendo aí de ocorrerem esses afogamentos, né? Muitas vezes, infelizmente, de forma fatal. Em menos de 24 horas, três jovens morreram afogados na cidade de Ariquemes, região do Vale do Jamari. O diretor de comunicações do Corpo de Bombeiros destaca que as maiores causas de afogamentos são manobras de travessia, aliado à bebida alcoólica. Ele destaca os cuidados necessários. Se não sabe nadar, não entre no rio, né? Não entre na piscina, no rio. Procure sempre locais onde esteja um profissional, um guarda-vidas ali, né? Que vai orientar quanto à questão de locais seguros para fazer ali o lazer, né? Nós temos aí muitos casos onde os jovens, né? A maioria jovens tendem a ter esse senso de competição, né? De, ah, eu desafio você a entrar lá no outro lado do rio, aí até o outro lado do rio e etc e tal, aliado à bebida alcoólica, que é um fator agravante. E ocorre que muitas das vezes esse banista, ele faz essa manobra de travessia e chega na metade do rio ali e não consegue voltar. O capitão destaca que boias de câmaras de pneus, que são usadas normalmente em balneários, não são recomendadas nestes locais. Os riscos de afogamentos podem ser inevitáveis. Aquilo ali é muito perigoso, não é recomendado, tá? Já temos aí no Brasil alguns casos de acidente com aquilo ali, né? Que todas as pessoas que estavam a bordo daquele item ali vieram, infelizmente, a óbito. Então, boia é aquela que é recomendada pelos órgãos de controle de segurança, como, por exemplo, o próprio Inmetro e no local seguro. Boia é para criança, boia é na piscina, no local controlado. Muito bem, olha, fique atento aí os alertas da Defesa Civil.